Presente em 95% dos lares brasileiros, o gás LP vai muito além do gás de cozinha. Na indústria, promove um processo limpo e de alta produtividade. No agronegócio, substitui o uso da lenha e do agrotóxico. Não produz cheiro, resíduos e não contamina o ambiente. Versátil, econômico e estocável, está disponível a qualquer tempo e lugar, o que faz do gás LP uma energia sustentável. Super Gasbras. Leading the way.